O juiz da comarca de Corumbá de Goiás é quem vai decidir sobre o futuro de o Anderson Mota Protássio, de 21 anos, já que ele cometeu os crimes na zona rural deste município. A Polícia Civil já comunicou ao Poder Judiciário que o Anderson Mota está preso no núcleo de custódia em Aparecida de Goiânia. A Polícia Civil também pediu a quebra do sigilo telefônico do criminoso. Além disso, os investigadores aguardam os laudos periciais para anexar no inquérito. Agora nós temos que formalizar o inquérito policial justamente conjuntada de laudos, os objetos que foram apreendidos com ele como arma de fogo, aparelho celular serão submetidos à perícia para extração do conteúdo que tem ali no telefone, verificar se isso vai trazer alguma informação pertinente para a investigação, verificar se a arma de fogo. Ele afirma que é a arma utilizada para matar o Roberto e também atirar contra a vítima Cristina, mas a gente tem agora que verificar isso de maneira formal, a arma ser passada por perícia. Então tudo isso vai ser feito nesses dias agora. O Anderson se entregou à polícia no último sábado pela manhã em Gameleira de Goiás e depois foi levado para a Delegacia Regional de Anápolis. Segundo a polícia, em depoimento que durou cerca de quatro horas, ele confessou que no dia 28 de novembro assassinou com golpes de faca a companheira Ranieri Aranha Figueiró de 19 anos que estava grávida de quatro meses e a filha dela, Geis Aranha de dois anos e nove meses. Na sequência, o Anderson Motta Protássio furtou um revólver calibre 38 e matou o Roberto Clemente de Matos de 73 anos. Ele ainda teria tentado estuprar e matar a esposa de Roberto. O Anderson fugiu na caminhonete do idoso. Foram seis dias de caçada até ser convencido pela produtora rural Sindamara Siqueira a se entregar à polícia. Eu confiei em Deus naquele momento ali. Eu coloquei Deus ali no meu coração e eu, de uma certa forma, eu tive um pouco de frieza também, mas eu me sintonizei em Deus. Eu coloquei Deus dentro da minha mente e eu deixei Deus conduzir. De acordo com o delegado, o Anderson Motta é frio, calculista e precisa ficar atrás das grades. Cabe ao Poder Judiciário essa análise, mas por tudo que nós investigamos, do histórico dele de criminalidade, as condutas que foram praticadas por ele nesse último final de semana, é um indivíduo que se for colocado em liberdade, ele põe em risco a sociedade. Então, para garantir a ordem pública, é necessário que ele permaneça preso. O Anderson Motta tem uma extensa ficha criminal. Na adolescência, teria cometido um ato infracional de homicídio no Maranhão. Em 2019, teria tentado assassinar uma mulher em Goianápolis. Já em 2020, praticou um latrocínio em Minas Gerais. E em novembro deste ano, cometeu a chacina na zona rural de Corumbá de Goiás. Se juntadas às penas dos crimes, o Anderson Motta Protácio poderá ser condenado a mais de 160 anos de prisão.